Bom dia meus amigos, Domingão Então, aqui ó, essa é a minha tilápia, a minha zebrinha, né Eu vou fazer um esconderijo pra ela agora, que daqui a pouco vai chegar os outros integrantes Mas tá aqui ó, né Eu queria mostrar pra vocês o Samp O que é que eu fiz no Samp? Esse Samp aqui tinha um outro projeto, né O encanamento era por trás, era tudo atrás do aquário O cara não fez o projeto pra ele ser embaixo do aquário Então ele tem quatro estágios, né Quatro estágios, eu tô falando isso pra quem não manja do que acontece Aqui eu coloquei uma caixa de sorvete, né Com o perlão, tá vendo? Desce de lá o ladrão, ó Tá vendo ali? Fiz ali, aqui é o reflexo, você vê dois, né Fiz tipo um cano todo vazado Difícil você acertar essa vazão Mas depois que você acerta, beleza Aqui tem um T ali dentro Aqui tem um T Então ele passa pela primeira filtragem do perlão Vai ser muita sujeira de início Por quê? Eu botei as britas ontem, né Então levantou a poeira Aqui embaixo Eu tô aproximadamente Até aqui de mídia Né? Até aqui de mídia Aí você bota 20, 20 centímetros por 30 Por 30 30 de altura, 30 de largura E 20 Mais ou menos, eu acho 20, 25 de largura aqui Aqui eu tô com a mídia Até aqui que ela é até Relativamente Tá limpinha Porque ela tava Embaixo dessa daqui Peguei a mídia Dividi por quê? Lá onde tá os Zóscas Lá naquele aquário lá Que é o Do Sampi Gambiarra Tem as mídias lá Vê se tu entende Já tem a mídia biológica Eu coloquei Aqui O carvão ativado Enrolado no perlão Um quilo Certo? Então a água tá saindo Tá fazendo o processo de filtragem Quem não conhece, né Ele entra aqui Desce Peraí Se eu tirar essa plantinha aqui Desce Lá Sobe por essa gretinha Joga aqui dentro Tá vendo ali? Lá ela sobe por essa gretinha Joga aqui dentro Né? Cê tá vendo, né? E Sobe por essa gretinha de novo E cai aqui Essas espumas, amigo Eu vi um outro cara De um outro canal Que é aquelas de pedreiro Que o cara usa Pra alisar a parede Ela De início Ela é meio ruim De filtrar Ela tem que encharcar primeiro Pra depois A água passar Porque na hora Ela retém muito Então se você não tiver Uma matemática legal Você acaba Acaba Entupindo E não pode prensar ela Tá? Tipo Enfiar prensado Não dá A não ser que tu tenha Um sistema muito pesado E Um 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 espaço Com muita água Aí você vai ter A chance Da tua bomba Não ficar vazia Porque olha ali, ó O nível que tá a água A bomba tá por baixo Olha lá Essa bomba Puxa muito Puxa Muito Entendeu? Se eu tirar Essas Mídias Joga muito pra cá Ela joga muito pra lá Então É difícil tu achar Esse Esse equilíbrio Matemático, cara Porque é um equilíbrio Matemático Desce 50 E sobe no 3 quarto Certo? Passa por um processo Filtrante Tem um tempo De filtragem, né? Tem um tempo Da água passar E você Se a água Demorar demais Dali Pra cá Aqui fica seco E você Queima a tua bomba Eu fiz aqui Essa Instalação Mas É uma instalação Provisória Aí tu vai dizer Porra Provisória Por que tu fez assim Porque eu precisava Fazer o Jumbão Funcionar Por que eu Precisava fazer O jumbão Funcionar Porque eu tenho A fauna Pra entrar Cara O meus Os Oscar Estão todos Dentro de um Galão Que quem Tá acompanhando Os vídeos Estão Cientes Essa zebrinha Eu comprei Enganado Ela é um doce Quando ela Tá sozinha Mas quando Dependendo Do peixe Que tu põe Com ela Ela quer disputar Território Mas com os Oscar Ela fica Como Acuada Os Oscar Tem mais Corpo Mais estrutura Então Ela fica Acuada O que que eu vou fazer Vou botar Lá naquele Cantinho Aqui Olha a bagunça Lá nesse Cantinho Ali Um T Um T Não Um Joelho Um joelho De 100 Vou dar uma cavada Vou botar Umas brita Por dentro Pra que? Pra que ela se intoque Ela gosta De ficar Atrás desse Cano Ali A água Tá vindo Por esse Cano Ali Vou botar Uma pedra Ali Pra empurrar O cano Mais pra trás Acertar A posição Dele Ali De Angulo Coisa Mais de estética Do que funcional Então O que que eu vou fazer E vou botar A curva Um joelho Que eu tenho ali Pra que Ela Se ela sofreu Uma perseguição Dos Oscar Ela entra E o Oscar Não consegue entrar Porque o Oscar É maior Então ela consegue Ali Fazer A sua Toca Mas o aquário Ele tem Uma extensão Muito grande Só que são Seis Oscars São seis Oscars Um Pangá Né Um Acho que é um Pirarucu E Que é um Tranquilo Pelo que eu Vi lá Vamos fazer uma experiência Senão Eu falei pro aquarista Que eu devolvo E ele pegou Num negócio de troca O cara é criador Aí deu um Pegou outro Então eu peguei Bem barato O Pirarucu Já com Cinquenta centímetros Aí você vê Mesmo Tendo muito espaço O que que eu fiz Eu fechei aqui Isso eu aconselho A todos os amigos A fazer O que que tá acontecendo aqui Eu tô criando Aquele calor Que não tá fugindo Não tô perdendo Por evaporação Água E não tô perdendo Calor Aqui ó Tem uma fresta Eu vou fechar Não era pra estar Com essa fresta Por que? Sem querer Puxei o aquecedor E o aquecedor Deu De ali Mas tem que ter Uma vazão De De ar Aqui ó De qualquer forma Porque tu não Tu vai criar Um efeito estufo Ali E os peixes Começam a querer Saltar do aquário Tá? Essa é a Quarta postagem A respeito Do jumbão Tá? Então Botei o clarificante Quem quiser saber Me chama Ontem era só Barro Eu lavei essas pedras Três vezes Botei numa caixa D'água Fui lavando Lavando Aí eu peguei Aquela mesma Caixinha de sorvete Ali Fui Furei todinha Pra tudo que é lado E pegava E pegava as pedras E lavava Com a mangueira Jogava Numa caixa Daquelas De pesco Furada Né? Aí fui jogando 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 Lavando No final Deu uma lama Peguei Lavei Dava Barra e lama Fui lavando 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 Depois que deixei Tudo limpinho De novo Refiz o processo Joguei tudo Contrário E comecei A pegar Dali Lavando De novo Jogando Dentro Do Do balde Que tá Não tá aqui Que é um furadinho Também Pra facilitar A entrada Do balde Dentro Que é pesado Né? Um balde Dessas britinhas É bem pesado Eu ainda vou Nivelar o fundo Com calma Porque é difícil Você nivelar O fundo Olhando Por cima Tá? Tem que fazer Aos pouquinho Mas como foi Uma coisa De emergência Ontem Eu parei De mexer Quase uma hora Da manhã Por causa Do compromisso De buscar Os peixes Hoje Então O que Que eu fiz Peguei Tô ali Com Um termostato De 500 watts Dessa forma Eu acho Que tá Mantendo A temperatura Peixe Que vai precisar De calor Fica Mais Pra perto Ali E peixe Que não É tão Que eu Acho Que a tilapinha Ela Ela É Mais Flexível A temperatura Mas Se for Necessário Eu coloco Um outro Eu ia Colocar Dentro Do samp Do samp Mas o cara Falou Pô Cara Vai Que você Tem Um problema De Como é Que tu vai Saber A temperatura Do aquário Se tu botar No samp As pessoas Estão colocando No samp Aí o samp Já joga Água quente E tal E por ser Um volume Menor Acaba sendo Mais Talvez Mais rápido De fazer o Aquecimento E o cano Já joga Com água Quente Vai Entrar A decoração Que tem Que ser Com calma Porque Que nem Os meninos Falaram Dependendo Do tronco Que tu colocar Solta O tanino E o tanino É aquele Que a água Fica com cor De chá A iluminação Do aquário Ainda Vai Entrar Já está Ali Comprada Para que Também Não adianta Você ter Peixes Maravilhosos De cores Exuberantes E você Não ter Uma iluminação Que valorize A cor Lembrando Coisas Que as pessoas Que estão Começando No aquarismo Como eu Sou iniciante Porém Já comecei Grande Porque eu Fui buscar Informações E o aquário Grande Ele te Traz Mil Vezes Menos Problemas Apesar De ele Ser Bem Mais Caro De Aquisição Mas você Pode começar Por um aquário Pequeno Se você For começar Por um aquário Pequeno Eu aconselho Tu a começar De um aquário De 60 A 80 Centímetros De comprimento De preferência 40 35 E 50 De altura E não Tenha Uma colônia Muito grande Procure saber Qual peixe Que você Vai colocar Dentro Do seu Aquário Porque Esse seu Aquário Pode se Tornar Pequeno Para ele Esse seu Aquário Pode Se for um peixe Que faz Muita sujeira Pode dar Pico De amônia A TPA Acaba tendo Que ser Mais frequente Você Acaba tendo Que tirar Mais água Toda hora Por causa Do Nitrito No caso Das fezes Que causa Todo um processo Uma das Indicações Que você Está com Problema De amônia É nessa Lâmina Aqui Estou com Alguma poeirinha Flutuando Por causa De ontem Mas ali Te dá Uma lâmina Com espuma Começou A te dar Espuma Meu amigo Já Calcula Já No teu Aquário Quanto você Tem de Água E faz Uma marcação Que seja Na canetinha Aquela Canetinha De Piloto Ou Com uma Fita Adesiva Qualquer coisa Que você Faça uma marcação Quanto é 30% De água Do seu Aquário Aí Tu já Tem uma Mangueira Tu puxa Do ladrão Joga Direto E quando Tu for Encher Tu enche Pelo Samp Entendeu Por que Você vai Ter que Lembrar De duas Coisas Quando Você vai Fazer Uma TPA Você Você tem Se Se tu Baixar Ali Tu vai Baixar O ladrão A bomba Automaticamente Vai jogar Para dentro O que Que vai Acontecer A bomba Vai Gerar Seco E você Vai Perder A bomba Fiquei Muito Em dúvida Em que Tipo De Substrato Colocar Falei Com Montão Vários Amigos Me Aconselharam Esse Substrato Mas mandaram Eu botar O zero Esse É o zero Na onde Eu comprei Lá na onde Eu comprei Porém Tem o zero Que ele é Quase Um grão De areia Um pouquinho Mais granulado Por que Esse Que eu queria Por causa Das arraias Mas ao mesmo Tempo Eu pensei Num grão Que não Levantasse Poeira Numa Movimentação Rápida Num Corre Corre Num piquitar Então eu fiquei Preocupado Com essa Questão Porque todos Os amigos Que tem Falam Cara Eu sofri Com o problema De perder Bomba Por causa De poeira Come Os rolamentos Come O retentor E tal Então eu fiz Aqui Na minha Ignorância Deixa eu falar Com vocês Que as vezes Aparecem Aqueles críticos Desce ali A água Certo Os dois Sifones ali Estão desligados Ainda Porque isso Foi uma emergência Eu botei um cano Soprando Para lá Para a esquerda Que é onde Tem o ladrão Então qualquer Dejeto Vai ser Soprado Para lá E coloquei Um Soprando Para cá Então a tendência É ele fazer Um loop Vai soprar Para cá E vai Lá para fora Dali Sai para lá Cai ali Aí eu vou Falar para vocês Essa planta Que planta Que é É uma jiboia A jiboia Ela tem Como propriedade Consumir Amônia Né Então Ela é Bem vinda Dentro do Samp Eu vou Colocar Outras Depois Que eu Completar Aqui Essa galeria Com os Outros Os Outros É Deus me livre As outras Mídias Eu estou Usando uma Mídia Que eu peguei Numa promoção Ali no Mercado Livre Não sei A marca Mas eu Acredito Que ela é Eficiente Porque Todos Os Comentários Eram Positivos Então Sempre Antes de Comprar Comentário Vai lá Mete pau Se for ruim Não tem pena Não Que você Não tem Que ser Enganado E aqui Eu coloquei Essas espumas Eu vou Dar um Zoom Tá vendo São aquelas Espumas Que o pedreiro Usa Para fazer Um Reboca Ali O que Essas espumas Fazem Retém Qualquer Partícula Sólida Que possa Ir Para Bomba O que Você Não pode Fazer Espremê-la Por exemplo Ah vou espremer Para caber Ela tem Que entrar Com folga Sabe Com folga E essa folga Tem que Dar vazão Da água Certo Eu poderia Botar aqui Agora Vê se Você Entende Um Balde A Mais De Água Para Que Para levantar O nível Para Minha bomba Não trabalhar Tão Baixa Mas Eu quero Que vocês Lembrem De uma Coisa Não quero Que o vídeo Fique longo Mas Eu estou Falando Porque É coisa De quem Amador Eu Por exemplo Vamos Raciocinar Olha o nível De onde Está A minha Água Meu limite De vidro Peraí Meu limite De água Quando eu Colocar um peixe Que ele tem Um volume Vamos botar De 4x4x4 Tipo Um quadradinho Essa quantidade Vai Sobrar De água Primeira Lei de Newton Dois corpos Não ocupam O mesmo lugar No espaço Certo Não é possível Você colocar Dois corpos No mesmo lugar A partir do momento Que tu Introduz o peixe O que acontece Transborda O aquário Introduzi o peixe Transborda O aquário Introduzi o peixe Transborda O aquário Eu não vi Ninguém Falar isso Até hoje Talvez Seja tão lógico Que você Não precise Falar Porém Estou aproveitando O silêncio Porém O que Que eu quero Lhe dizer Com isso Para um cara Que é amador O cara Tem Um aquário Quando você Vai comprar Um aquário O cara Fala assim 260 litros Mas você Não enche Ele até o talo Até o limite Da lâmina D'água É muito difícil Você encher Ele até ali Você tem que ter Uma margem Para tu trabalhar Para tu botar a mão Ou para o peixe De repente Não saltar Eu coloquei Esse plástico Aqui Por dois motivos Um deles Eu perdi Peixe Por saltar Do aquário Esse aquário Ele tem uma tampa Que vai em cima Só que essa tampa Tem um outro projeto O que eu vou ter Que fazer Repaginar Toda brita Que está aí embaixo Ela Foi bem lavadinha Não é brita É pedra de rio Tá E outra coisa Nos grupos de aquarismos Nos grupos de aquarismos Os aquarismos Pitbull Cavalo Lancha Jet ski Passarinho Tu vai ser sempre Um cara Qualquer Você vai cheio de emoção Mostrar o que Você tem Vai vir um E vai falar Que ridículo Que cano Que isso Mas aquele cara ali Raramente ele tem Alguma coisa Não se ofenda Sabe por quê? Porque o cara Que tem Cara Ele é humilde Ele é humilde Cara Ele reconhece Todo o sacrifício Ele começou Do pequenininho Do básico Coisas que não se faz Faz no aquário Vamos falar Bater Pedras Ponte aguda Dar o mole De soltar Uma delas Segunda coisa Que você não faz No aquário Lavar os substratos Você tira Você tira sujeira Superficial Mas o substrato Essa brita Ela contém germes Bactérias Saudáveis A mesma Que você tem Na sua pele A mesma Que impede O micróbio De entrar Dentro do seu organismo Uma bactéria E te causar Uma infecção Ela Quando ele Você tem um corte Automaticamente O seu organismo Vai lá Cria logo Uma barreira Física Para que não Entre bactérias E as vezes O corte É tão profundo Que você é obrigado A tomar antibiótico Para que As bactérias Que provavelmente Entrou Porque estavam Naquele Naquela ferramenta Que te causou A lesão Então Ela entrou Na tua circulação Então a bactéria A bactéria Está lícita Ela toma Você toma Antibiótico Você mata Ela Por isso Que a automedicação É perigosa Porque no momento Que você realmente Precisar De uma De um antibiótico Você vai estar Com a Resistência Grande Aquela Bactéria Porque tu já tomou Demais O que que Eu falo Em relação A isso Eu falo Do substrato Seu Lógico Você tem que limpar Você tem que Pegar ali Tipo uma mangueira No dia que tu For fazer A tua TPA Escuta A ideia Que eu estou Falando Porque eu estou Vivendo Os caras Não vão te Falar isso O aquarista O vendedor Ele quer te vender Se ele For te dar Consultoria Ele vai te cobrar Então eu vou Te passar Tu pega a mangueira Aí o cara vai dizer Pô mas a mangueira Contém cloro Mete anticloro Né Dependendo da quantidade De De pH Do teu aquário Ali Tu pega uma mangueira E vem Por debaixo dela Ali E vem passando Que vai levantar Aquela Neblina Ali E o filtro Vai fazer O trabalho dele Certo Aí vira e mexe Você faz isso Quando você vê Você vai estar Com o sistema De novo Habitável Existem produtos Que tiram Aquele cheiro Do aquário Que é o que eu Coloquei ontem Que dá aquele cheiro De De água parada Um cheiro De 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 Alga Né Esse produto Ele limpa O aquário E tira Esse cheiro A planta Ali Tem essa Também Função Tá Ela se alimenta Disso Tá O vídeo Já está longo E eu tenho Muita coisa Para fazer Mas eu vou Ainda hoje Colocar Para vocês Aí O aquário Já sendo Colonizado Né Eu tenho Muita preocupação Com essa daí Ela é um doce Cara Bonita Ela te acompanha Ela participa Das tuas atividades No teu quarto Vê se você me entende Porém Ela é Um ciclídeo Cara É uma tilápia zebra Ela é Territorialista Dominante Então Tem peixe Que você não pode Colocar Num espaço Muito confinado Que vai ter Perda Vai ter acidente Como ele é menor Que os oscars Ela foge dos oscars Então eu vou Colocar ali O cano pvc Vou fazer Uma gruta Para ela E vou deixar Né Eu sou contra Colocar aquelas Casinhas Castelinhas Essas coisinhas Aí Eu não gosto Não Eu acho legal O peixe Circulando Mas nesse caso Eu sou obrigado A colocar E no outro Lá Eu comprei O grão terror Dois Comprei Um jaque Depois eu vou Ver se eu compro O outro De outra coloração Comprei Uma outra Que eu não consigo Lembrar Cara Mas já postei A foto dele É um azul listrado Brilhoso Mas Tipo essa zebra Mas ele tem Um azul Cintilante Comprei Dois Geralmente O macho Ele é mais De toda espécie Mais Elegante Mais bonito O leão O lobo Por que? Porque O predador Quando vai Ele vai naquele Mais bonito Porque ele vê O mais bonito Como o mais saudável O mais saudável Mais alimento Então Eu comprei Os dois O casalzinho Pensando Que é um casal Vamos Torcer Para que seja É Outra coisa Num aquário Que você não pode fazer Deixar A preocupação Do PH Te enlouquecer PH Ele vai Se estabilizar Vamos botar Tu montou o aquário O certo é tu demorar 40 dias 30 dias Fazer toda A decoração Encher Deixar Deixar Trabalhando Para depois Você pôr Os peixes Mas o cara Compra a moto Sem ter habilitação Compra o carro Rebaixa a botação E não tem habilitação Não paga o IPVA É uma coisa De ansiedade Que incomoda Mas o que eu vou te dar De experiência Faça o que eu estou te falando Coloca De uma forma Estou sendo chamado Que eu ganhei Aqui um Eu ganhei Aqui um Um Eu estou com um balde Que está furado Eu ganhei um cascudo E o cara veio trazer Beleza Depois eu mostro Para vocês E aí meus amigos O amigo veio aqui Trazer um cascudão Para nós Falou que estava comendo As plantas dele todas Mas a boca do bicho De gruda Gruda A função dele é essa Só que ele não é um cascudo Abacaxi não Ele falou que é abacaxi Eu falei não é não É um outro Abacaxi é esse aqui Certo E existe um mito Que os cascudos Domina Disputam território E tal Porém Não é por aí Tá Eu vou Eu tenho Uma outra fêmea Albina lá Eu acho Fêmea ou macho Esse aquário aqui Tá com umas carpas E uns quinhos Eu quero acabar Eles são pequenininhos Ainda não me incomoda Mas de verdade Eu quero Dar um Um outro destino Para elas Porque elas crescem A gente compra Porque é bonitinha Mas quando vê Já foi Eu vou até ver Com um amigo meu Se ele se interessar Eu vou passar Para ele Todas as carpas Aquela Laranjinha Não é carpa Não A laranjinha Ela é um King Ela Parece carpa Mas é King Mas esse aquário Aqui é um aquário Que fica Aqui fora Da minha garagem É Um aquário Que Temperatura Fica boa Apesar de estar frio Daqui a pouco A gente está no verão Então vai ficar Bem bacana Fica coberto Sem Sem iluminação Fica bem bacana Depois eu vou fazer A parte superior dele Com acabamento Com luz Para dar o grau Porque o que Dá o grau No aquário É a iluminação Mas é isso Meus amigos Um abraço E bom domingo Para vocês Peace